Opa, vamos lá, né? Duas da tarde Estamos aí ao vivo para mais uma partida Torneio Internacional News Camargo Brasileiro Tem de por cento Torneio Internacional Partindo entre o Bajurin versus o Bramson Aparentemente o Bajurin está na TVzona, né? Maravilha 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 Vou te dizer Bom, o Bajurin é um francês Tem um PB aí de 26,35 O 35º Do rank O Bramson tem um 25,36 Que engraçado 26,35 25,36 E é um holandês É o 19º O Bramson já Comitou a partida dele aqui, né? No caso ele perdeu A partida contra o Firebrief Acho que foi a primeira Do Comitê Ele perdeu Aí vai para a segunda partida do grupo H Se ele perder Acho que pode dizer adeus, né? Ok O Raponata é fase de grupos São oito grupos de quatro participantes E os dois primeiros passam Matamata é um double elimination padrãozão Matamata é um double elimination padrãozão Bom, só vai até o começo aí, né? É uma Majurin versus Bremson Sagrado de Reis Esse torneio que começou Recentemente Ahn Nossa, velho Começou aqui, mas... Ô, tira a mão da frente aí Que beleza, hein? É meu torto isso aqui, né? Valeu os caras para agitarem isso Começou o Bajurin e tirou o timer Parabéns aí Pô, deixa eu ver uma hora depois aí no setup Tem alguém fazendo coisas aí Mas... Essa é a fase um de um, né? A fase de uma... Um... flower toda a zona E pegaria um fogo melhor do Girocopter E... Parabéns de fase... Enchronizados... Maravilha Vou dar só a atualizada aqui rápido Uh... 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 Nossa, isso é muito estranho. O meu feed tá mais atrasado que o da Spinning Game, cara. Pois é. Começa aí, isso é a fase 1 de 2. Aí voltamos errando lá. Que é o exterinha. Tá atunado. Maravilha introducando, não vai passar de fazer aí. Muito bom. Lembrando que esse é o jogo melhor de 1, né? Então vai semi-rápido. A média dos runners eles fazem 25, 26, até 30 minutos. Exploração com o partido healing. Compreendo então célulasγα um todo. Então pode ver a ferro. Compreendoção com os ítolos. Vemographável. Vem Talk, me dá tznolos momento. Camente sem horas никогда. E vou parar de abrir. Nós vamos passando aí pela fase 1 de 3, vamos pegar a saída secreta aqui lá em cima e aí que começa a se dividir as rotas, né? Ele vai seguir na próxima fase, ele vai entrar no friozinho, aí direto na fase do ki do mundo, né? Modo 5, padrão. Esse é um jogo curto, você passa apenas por 3 mundos. Eu mando 1, eu mando 5 e eu mando 8. Esse é um jogo curto, sim. Será que o Bremio soltei, perdeu muito tempo, né? Tá muito atrás aí, mais uma vez. O caso dele é mais complicado, né? Porque ele perdeu com o cara que tinha um PB pior que o dele, né? E é um Fire Rebrief. Se não me engano ele tinha um 28. Ela tá enfrentando o Bajor e tem um PB melhor que ele. Já tá atrás aí, vai continuar assim, vai ficar com 0 pontos. Mas cara, tem muita race ainda pra acontecer. Esse é apenas o World 5. O World 8 do Bowser é tipo metade da run, né? Eu gostaria de matar esse preso ali. Não, não matou não. Passou ali e desviou. O Gremson, né? A Julien já tá na frente. A distância não é muito linda não, hein? E o Bássaro é fácil. Quase vou escolher, né, vô? Daí eu vou pegar ali o... a mini fase da Piranha ali, né? O Piranha bloqueou... Bloqueado... Mas é de boa, né, só pegar os oito... Os oito Toad que tem ali, pronto, se der derrota, pega o baú, salva o Toad Muito bom, hein? Ó, o Bajor vai pra 5-2, hein? Você pode escolher a 5-2, a 5-3... Não, grava o seu também pra 5-2... É bem tranquilo, bem de boa... Que tamanho dessas Wiggles, hein? Fiz ali o... Elas passaram ali no fio da navalha ali, no B&M, muito bom! Ainda bem que a hitbox desse jogo não é sacana... Entrou no cana, né? Não sei com qual tempo, já que tamparam o tempo... Será que o cara tem timer, né? Mas tiraram o timer, isso que é estranho... Pô, o cara botou a mãozona ali, cara... Tirar a mão daí... E vão aí pra... O castelo do Higo, né? Eu falava que era o castelo do Meme... Isso é o Higo, velho, eu nem acredito que isso é o Higo... Higo não, Hig... Higo é Meme, mas é o castelo do Hig... Beleza, hein? É uma fase vertical aí... Só os caras... Subindo... Os caras também não me corrigem, né? Ô, tá errado aí, mano... Ninguém fala... Ó, pegamos a Jaina, né? Deu tempo aí... Ó... Pegar a porta vermelha da Jaina na frente... Ô, Jaina... Ô, 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 ô... Ativou o código ali, né? O Taz... O Taz... O Taz... O Taz... O Taz... O Taz... O Taz automático... Vamos lá, hein? Ó... Primeiro hit... Ata a pistolita ali... Opa, errou... 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 O Taz... Vai ter que dar mais um hit... Nossa... Perdeu outro... Que isso... Depois de tentar otimizar... Perdeu dois fireups... Isso pode ser fatal, hein? É, vai vendo... Me avisa depois, mano... Os caras jogam o jogo... Acompanha aí... Eu comentando... E não fala nada, mano... Bandeirinha aí... Já foi... Vai pra próxima fase... Ai, vamos salvar aí... Eita... Merdeza... 5, 4... Então, né, ô... Ô, ô, ô... O que aconteceu ali, velho? Que? 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 Ô, o que é isso aqui, velho? Peraí, você tá no jogo? Alguém me explica! Ou isso é só... Alguma coisa que eu não sei... Na Spinning Gaming lá... Os caras tão de boa... Falando com o seu saco normal, né? O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Os caras tão resetando aí... O que que é isso? Ah, não... Esse aqui voltou normal, né? Mas... O outro? É... Pode fazer isso? Eu sei melhor não... Eu peguei o poor up, velho... Mas... O cara teve... Que resetar tudo só pra fazer isso... Aparentemente vale, né? Já que não vem ninguém reclamando... WTF? WTF? Então... Deixa aí mesmo, né? Eu não sei qual time que ele tá... Eu não sei... Tá de boa aí... O Drebson também tá resetando muito o jogo... Mas é isso aí, né? Não sei quem mais tá na frente... Ah, vamo lá... Esse é o torneio aí... Tem 32 participantes... Com 8 grupos... Contendo 4 cada um... Estamos nas fases de grupos... O Drebson toda hora reseta o jogo... Tá... Tá zoadaço, hein? Esse campeonato de Mario é muito WTF? Também acho... É... Eu sou um casal aqui, velho... Tô assistindo aqui, velho... Eu vou ficar perguntando... Que diabo é esse aqui? Tá brabo... Jogos novos... É isso aí... Jogos novos... É isso aí, né? Race de alto nível... O Drebson não sabe passar assim por quatro, né? Outra vez ele passou, né? Olha a dificuldade aí... Olha a dificuldade aí... Oh, velho... Não sei quem joga o jogo... Me explica o que tá acontecendo aí, velho... É... O Bajurinho, né? Tava uma TV zona aí... Não sei quem bota a mão dele na frente da tela, velho... A mão dele já apareceu umas quatro vezes... O Bajurinho passou ali, finalmente... O Bremson... Take Finn também, né? Ah, tá aí... Vamos seguir aqui esses últimos cinco minutos... Nunca existiram... O cara errou com o Geocopter... Que seria melhor fazer... ROT com... Fazer fase normal, né? Esse é a Race da próxima, né? O pessoal tá hypando aí... Race... Próxima... Isso aí... Que morrer aí tá lascado... Ah, então... É... O Bajurinho fez uma coisa que não é pra se fazer... Que é perder Power Up no... No Ig, né? Essa é a primeira vez que eu vejo alguém... Fazer... É... Perder Power Up no Ig... E duas vezes? O Bajurinho acabou a fase... Perdeu de graça, hein? Perdeu o Geocopter de graça... Que maravilha... Nossa... O Branson tá bem, cara... Que isso? Uhu... This way... Agora eles vão pro canhãozinho... Ó... Essa Race aqui é a certeza que vai passar os 30 minutos, hein? Essa aí não tá muito bem, não... Aqui... É... Uhu... Me secou... .. Num dom oito... Um campeão, ó... Caiãozão lá... Apontou, atirou... Já foi! Contalher também atirou... Apontou... E já foi! Beleza. Tem algum Kamek dando sopa ou pode ser o Magic Koopa? Tanto faz. Kamek. Eu vou falar em Magic Koopa. Beleza. Aí sim começa o Roy, de verdade. Umas fases mais difíceis. 8-1. Falta essa e mais... 4 fases. Se quiser ver a tabela do torneio, só digitar aí no chat. N-S-M-B-W. Vocês vão ver o chat hoje. A agenda aí da Spinning Gaming e o Discord deles, né? Eles têm um Discord próprio. Ei, o Bremson morreu! Está morto! Imagina qual é a dificuldade para pegar a fonte. Fazer o damage boost, né? Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Vai para o terceiro. E foi para o terceiro. Já foi. Tem gente que arrega e ele não arrega. E passou aí da 8-1. Acho que o Bremson vai morrer de novo, hein? Quase morre ali. Nossa! Isso é hitbox, cara? Que isso? Sacanagem, hein? Tem que fazer a fase de novo. É isso de alto nível. É isso de alto nível. É isso de alto nível. O Bremson vai seguindo ali. O Bremson matou, né? Tem um midpoint importante. Midpoint. O Bremson não quis pegar. Midpoint. Esse é brabo. O Bremson. O Bremson está na maré de Fuse Bad Man. Exatamente. Olha a tristeza aqui só. Acho que vai parar, hein? Ah, não passou. Passou de boa, hein? O Major entrou na sede secreta. A palavra da 8-2 para 8-7. Só que não conseguiu ser. Kals Königer. Passou aí. Tem uma penal de 8-7. Não vou termineu. Isso aí. O cara é francês, a gente tem que botar o jogo em francês. isso aí, muito bom. Shortcut, shortcut. Desvenda aí, entrou na fase. Boa. E aí vem aqui a parte, né? Speedrun aí, ó. Bajun aí. Bajun aí na alta velocidade, sem perder para Speed, muito bom. Vai, 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 vai. Pulou, pulou. Desaçangirou. Tá de boa, tá tranquilo para o Bajun, hein? Apesar ele é meio otimizado. Ah, olha que o Bremson ali foi passando a secreta e passou a fase, muito bom. Essa parede a captura é boa, viu aí como é boa, velho? Sensacional. Pelo midpoint, lá vai mais uma sessão tortura. Onde ele tem uma tortura assim? Porque é bem massa essa fase. É, o Bremson tá dependendo de uma morte aí, né? Do Bajun aí, ou até duas mortes. Esse parece que tá muito grande, né? Essa fase também é gigantesca, né? Puxa, olha, tem dois, olha, tem dois. Pulou, 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 pulou. Puxa, pulou, pulou. Tão ganho, pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Mas, a situação tá difícil, tá difícil. O Bajun aqui é a primeira parte dele. Com o Bremson já é só a segunda. O Fagbrief ele já tem três pontos. Na verdade ganhou, né? Um ponto a três pontos, o número de vitórias. Como se a gente tivesse um ponto. Uma joinha vai para a penúltima fase. É chatinha também. Errou o Girocóptero. Não pode mais perder, né? Perdeu em um lugar muito idiota. Ah, mas tinha outro, hein? Um esperto já sabia que tinha outro. Por isso que é bom conhecer o jogo, pessoal. Com essa conta destacada para a Europa do jogo você irá citar bem. Mais um entrou no cano. Tem mais, tem mais coisas aí. Passou, bonito. Aí está muito perto já de finalizar. Na verdade ainda faltam mais alguns inimigos, né? Mas... Está bem de boa, hein? Já entrou o cano. Agora que o Gremerson entrou na mesma fase que o Bajurente está agora. Olha o Bowserzinho aí, Bowser Jr. Olha o seu nome dele, né? Eu vou nisso falar mais um inimigo, senão estou falando o nome errado. Rápido. Vamos ver, vamos ver. Começou. Um hit. Não é de boa, né? Solta três hits que já era. Atirou os fogos ali com câmera lenta. E câmera lenta. Deu o segundo hit. O Bowserzinho roubando, não quer dar o... O terceiro hit. E já foi, né? Assim, vamos... A Precisa ali dando sopa. Ai, Bolt, não! Céu. Como é que pegou ela? Como é que pegou ela? Como é que ele largou mais de culpa? E vai para o castelo final. Os dois em ambos com uma fase de diferença. O Gremerson ainda depende de uma morte do Bajurente para conseguir alguma coisa. De vez em quando ele morre no Bowser aí, né? Somente na última tela. Vamos ver se teremos algo diferente. O Gremerson derrotou o Bowserzinho. O Gremerson derrotou o Bowserzinho. O Gremerson derrotou o Bowserzinho. Deve ter o máximo de cuidado quando perder o prop. E agora vem a maior aberração do jogo. Outscrew vertical decrescente. E travou até ali sem motivo nenhum. É, Outscrew vertical já é demais, né? O Goal, né? Perdemos contato aí com o Bajurinho. Esses são os Runners aí. Vamos ver se estão online. É, tá online, né? Acho que bugou aqui. É, a tela dele simplesmente congelou. E aí, Yoshi? Uh, voltou. Voltou, 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 voltou. Ih, já morreu ali. É, morte do Heapy é muito bom, rapaz. Olha só isso. Olha só isso. Outscrew vertical decrescente. E aí, o timer do maluco. Tiraram, né? No começo estava, mas tiraram. Na live dele tem o timer lá. Até dei um grada no setup, mas tá como se fosse crompado tudo direito. Mas por algum motivo não aparece aqui. Momentos finais aí pro Bajurin Pra o Bowser vir O Bramson tá muito próximo Se o Bajurin morrer, já era Se morrer, perde a race Mas também é só fazer o básico Se fizer o básico já era Já tá aí na porta A boda chegando Calma Feito a passada Morreu, não acredito O Bajurin morreu no ponto crítico Um ponto absurdo Ele morre e vai ter que fazer Tudo de novo Pois hein Renderou aí toda a race E se ferrou no final Cara, era a chance que o Bramson queria Não é mais o Bramson também Pode acontecer a mesma coisa Vamos falar outra vez Tem ele que morre no Bowser Principalmente na última tela Que é essa aí O Bramson tá passando Mas aqui a gente tá meio Tá meio paradão Além, né Agora vai A Bajurin tá Tunadaço Nossa, que trollado Mas o Bramson consegue finalizar A gente tem quase 30 minutos Vai esperar, né Tá de boa A gente vai esperar Últimos momentos Esperar, né Indo safe É sempre bom Ele morreu na boca, velho E GG O cara morreu meio que No final do bagulho, cara Que coisa, hein Pronto, GG Acabou, hein Que maravilha, cara Que virada O Bramson venceu Conquista seus 3 primeiros pontos É, ele tinha perdido Por um cara que tinha um PB pior que o dele Agora venceu um cara que tinha um PB melhor Pois, hein Era Tudo quem queria Esse grupo Tá com o cara que vai dar um empate macabro, hein Segundo aqueles grupos que tá ali, né Todo mundo empatado Vai decidir só no desempate Que eu não sei o que é Agora explica que o Bowser não sai correndo E agarra ele com a mão só Pois é, né Isso aí Essa IA desse Bowser não tá muito boa, não O cara com o timer sempre vê-se no final É Até agora É comprovado que sim E o Bajurin Terminou também aí Mas vai ser ruim Ele deram 97% O cara já tava tipo a Um pulo, né Um pulo de culpa e tal O cara errou O cara morreu Impressionante Se ele não morresse Ele só teria mais Dois segundos De run Até pisar na suíte Ele não pisou Morreu Teve que refazer O Bramson não morreu E ganhou Fascinante E esse é o grupo H Agora vai ter o Firebrief com 3 O Bramson com 3 Só que com duas partidas O Firebrief tem uma partida O Bajurin com uma partida Uma derrota E o Bacos Que não jogou ainda GG, né Vai ter uma outra run agora? Não Essa foi só essa aí Melhor de um, né Melhor de um Partida já definida Então por hoje É isso aí, né É francês, né Tem que falar com um sotaquezinho Bajurin Tá bom Eu não sei como é que fala Mas tá de boa Tá louco Aqui rendeu, hein 30 pessoas Valeu todo mundo Que tá nos assistindo aí Quem não se inscreveu no canal Se inscreveu no Speedway em português Canal voltado para Speedway De língua portuguesa Comentários aí Torneios, races, maratonas Temos de tudo Sem vão Os runners aí, né Que quiser seguir Bajurin Bajurin Em premissão Exatamente como tá no layout Eu vou me despedir Um abraço Valeu e Até a próxima Ah sim, outra coisa Calma Calma TweetCon Sábado 13 De abril Não se esqueçam A partir das 4 da manhã Vamos descobrir A ESA TweetCon Maratona Jogos bem interessantes Será em Berlim Na Alemanha Na semana seguinte Vamos ter a Retroton A partir do dia 21 de abril Maratona de jogos retro E na outra semana No dia 3 de maio Até o dia 5 Vamos ter a Maratona A Duckton Maratona Brasileira Barzornas Brasileiros Isso aí Estáis avisados Esse é o aviso Estão avisados É, pois é Dark Souls A Tentor A N Top Gun Vai começar A semana que vem Assim espero Então assim Um abraço Valeu e Falou A Tentor Amém. Amém.